O que é o Seminarista Magno? O que é viver um momento especial? Como é que você pode descrever esse momento para os espectadores desses canais de comunicação que podem lhe ouvir nesse momento? Palavras para descrever é difícil, porque trata-se de uma mistura de sentimentos. A gente passa dez anos no seminário se preparando, não só para esse momento, mas para a vida inteira. Mas esse momento é o início do cume em que eu farei uma aliança com Deus, por meio de sua Santa Igreja Católica, para servir quem? Para servir o povo de Deus, para servir o povo que mais sofre, para consolar os tristes e se alegrar também com os que se alegram. Então, para mim, não há palavras para descrever tanta alegria. A única coisa que eu digo é que Deus foi muito bom comigo, porque Ele não me chamou porque eu sou digno, ou sou santo, ou sou melhor que alguém. Porque, se for com merecimento, nenhum ser humano na face da Terra é digno de ser um sacerdote e um diácono. Mas Ele chamou porque Ele tem os seus motivos, porque eu entrei no seu mistério de amor para ser a mão misericordiosa de Deus entre os homens. Ou seja, eu serei o coração de Jesus entre os seres humanos. Por isso que se exige de mim uma vida santa, se exige do diácono, do sacerdote, uma vida de unidade com Cristo. Então, para mim, hoje é um dia de extrema alegria e eu quero agradecer a todo o povo limoeirense que esteve comigo, porque eu sou um filho de limoeiro, eu sou fruto de limoeiro e sou fruto da fé do meu povo, da comunidade de São Sebastião, a paróquia, da paróquia de Nossa Senhora da Apresentação, da paróquia Nossa Senhora do Carmo. Aqui eu agradeço a todos os limoeirenses e peço que a Virgem Maria e Deus os abençoe. Quem lhe acompanha sabe que você é um jovem inspirado realmente pela ação do Espírito Santo, nas suas palavras, nas suas ações. Nós que lhe conhecemos sabemos disso, mas a inspiração para isso, Magno, onde você encontra? A primeira inspiração é no próprio Sagrado Coração de Jesus, porque no alto de São Sebastião, quando eu era criança, eu aprendia mais Jesus na devoção do Sagrado Coração de Jesus e lá eu decidi que eu queria ser o padre. A segunda inspiração são duas, o padre Luiz e a irmã Marta, porque deram exemplos de como se deve ser um cristão e como se deve ser um sacerdote. E é o povo. O povo do alto de São Sebastião me deu exemplo de como ser um cristão, como servir a Deus e a minha família, o meu pai, a minha mãe, os meus irmãos, meus avós, minhas tias, meus primos, a todos eles foram a minha inspiração. Eu conversava com o Cleiton, também Zé Cleiton, que está conosco lá na parágrafa de São Sebastião, e sobre esse momento ele dizia que é para vocês como um casamento, nesse maldito de hoje. Como é que você pode também comentar isso para os espectadores? Como um homem varão, seguindo a lei natural, casa-se com a mulher, nós, por lei divina, casamos com a igreja. Então, não é Cristo que vai ser nossa esposa, não nem nosso esposo, mas é a igreja de Cristo que será nossa esposa, porque Cristo casou-se com a igreja. Por isso que quando o padre, no início da missa, ele chega e beija o altar, ele está querendo mostrar isso, o casamento de Cristo com a igreja. Então, o nosso casamento, já de diácono, depois como padre, com sua santa igreja. Então, de fato, é um casamento verdadeiramente santo, e um casamento de fato. A emoção é como se fosse. Esse momento nos marca a alegria, o seu sorriso bem caracteriza tudo isso. Mas que tipo de desafios você aguarda aí nessa nova fase da sua etapa, nessa nova fase da sua vida? Olha, os desafios são muitos, por quê? O mundo parecendo que está se acabando, uma degradação terrível, exige, o próprio mundo nesse estado, ele exige líderes fortes, líderes convictos, líderes firmes. Então, para nós que assumimos a missão de sermos pastor, nós temos que estar bem claro disso, que o povo não quer mais qualquer coisa, o povo não quer um pare ou baúva, mas o povo quer líderes firmes. Então, diante do desafio do mundo, eu peço a Deus que me ajude, que ajude aos meus seis irmãos, meus cinco, que também se tornarão diáconos, porque temos uma árdua missão pela frente. Que missão é essa? Mostrar a misericórdia de Deus aos homens e dizer aos homens que existe esperança. Mesmo a política, mesmo tudo desabando, não podemos perder a esperança. Serei padre, serei diácono para lembrar isso, que jamais podemos perder a esperança, para animar o povo, que Cristo é a nossa esperança. E quando nós presenciamos sua chegada aqui no pátio da Catedral em Nazaré, deu trabalho você chegar aqui no interior da Catedral, de tão assediado que você foi, as pessoas que se deslocaram da cidade de Limoire, porque gostam de você e porque queriam participar desse momento. Como é que você se sente também com essa realidade? Olha, a gente se sente valorizado porque vê que as pessoas nos amam, né? Aqueles que vieram se sacrificaram para vir. Muitos quiseram vir e não puderam vir. Mas a gente percebe nisso o amor das pessoas. Então eu tenho a obrigação de ser fiel a esse amor, que o povo limoerense, o povo da Diocese, tem pessoas de São Paulo que vieram, dedicam a nós. Então, este povo será com eles que eu farei o meu matrimônio, né? Será a eles que eu farei com eles que eu farei uma aliança de fidelidade, uma aliança de amizade e uma aliança de amor de um pai para com seus filhos.